Se torne um profissional em jogos de tiro Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles Links na descrição Olha que legal, muito top, muito top mesmo Mano, se eu morrer pro primeiro cara Eu vou ficar muito boado Porque o vídeo vai ter o que? Um minuto, tá ligado? Vai ser... Porra, vai ser incrível Vamos lá, mano Cidade torta, cara Ou eu morro no início Ou eu saio com 97 kills dali Então é isso aí Tô nervoso, velho Eu não quero morrer tão cedo assim, pelo amor de Deus Tá, tem uma pump aqui É um bom sinal O cara caiu em cima de mim Ele tem arma? Não sei Vou dar o jibre nele, se liga Opa, tem shield aqui, mano Melhor ainda, velho Ai, ai, não, 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 não Ai, nossa, obrigado por você não ter me matado, velho A gente chegou bem perto, né Tipo, só um pouquinho assim Provavelmente eu morro próximo Cara, aproveita Ah, eu preciso de healing Mano, eu quero encostar em mim, eu morro Tá, tem shield aqui, é um bom sinal Não tem ninguém aqui Tem que dar o shield, mano Ah, se apareceu alguém aqui, mano Eu tô vendo o Paz, que medo Fuck Tá, o cara não me viu, o cara é cego Não, acerto o tiro, não acerto Obrigado Eu ia mais um cara aqui, tá ligado Pode vir, mano, pode vir, velho Tô com sangue nos olhos Hello, maraf... Oh Esse cara, hum, ele sabe o que tá fazendo Que? Como é que foi o tiro, velho? Caralho, eu tava atrás da parede Opa, eu vi você, hein, meu filho Surprise, motherfreaker Ai, caralho, doeu, mano Oh, everybody wanna be fans Uh, when I break out, it's an outbreak Uh, I live my life like a highlight reel I had to take out every single outtake Uh, everybody wanna act fake now They can fake that While they really trying to outfake They gon' post a picture on the gram Like the man And it opens up the comments So they gonna see his clown face Bitch, I'm coming from the heart Coming from your part Running in the dark In the red like I open when it starts Come to all darkness Too much drive made me car sick I was starving, I'm barking I hit a barging You and Sam selling bar This is really garbage You hit a rollercoaster When I told him fucking harness Here we go, I am a bitch I hit a fucking target Hold up I'm off the charts But I'm trying to